É o aumento, é o reajuste, é a reposição, é o que eles merecem. E o povo tá bravo lá, hein? Coloca a reportagem de você, Bruno Gerardi. Com diversos cartazes pedindo por respeito ao plano de cargos e carreira do magistério, que foi atualizado em 2014, os professores lotaram a Câmara de Vereadores de Paissandu. A busca é pelo reajuste nos salários, que ainda não foi concedido pela administração municipal. Segundo o sindicato que representa a categoria, no ano passado, mesmo com uma portaria do MEC estabelecendo o reajuste em pouco mais de 33%, os professores de Paissandu receberam um aumento de cerca de 10%, segundo o índice IPCA. Este ano, até o momento, ainda não houve reajuste. A briga já vem se estendendo desde o ano passado, as cobranças. Esse ano teve novo piso em janeiro e não foi aplicado. Não foi dado para o professor nem o índice do IPCA, não foi dado nada. E as discussões, como se diz, já fizemos várias reuniões com a Prefeitura, já fizemos aí várias mobilizações. Durante a sessão, a vereadora Deise Medeiros, que também é professora, informou que protocolou uma denúncia no Ministério Público pelo não cumprimento do plano de cargos e carreira. Espero que o Ministério Público também não seja omisso a essa situação, porque a gente vê os governantes, às vezes, fechando os olhos para tal fato. Parece que a gente está inventando uma história. Ninguém olha ali e pensa assim, nossa, acho que o povo do magistério está gostando de ir na Câmara. Não é isso que acontece. Todos estão cansados, trabalharam o dia inteiro e vêm aqui por quê? Porque precisa que o direito seja respeitado. A presidente do sindicato, que representa a classe, também informou o ocorrido ao Tribunal de Contas do Estado. Recorremos ao Tribunal de Contas, assim como os outros municípios também fizeram, a pedido dos professores, para que a gente possa ser orientado e ver o que a Prefeitura pode fazer nesse caso. Porque o plano de cargos e carreira é lei e está sendo descumprida. Durante quase toda a sessão na Câmara de Paissandu, os manifestantes permaneceram em silêncio. Mas ao final dela, quando o assunto foi discutido, os professores ficaram indignados com algumas opiniões de outros vereadores. E o presidente da casa encerrou a sessão. Nesse momento, agradeço ao presidente de todo e em nome de Deus saia a presença da sessão. Para os professores, segundo o sindicato, a falta de um reajuste desmotiva a categoria. Você trabalhar e você não ser reconhecido, você tem uma lei que te ampara, que dá o aumento salarial. Você tem um plano de cargos e carreira, que você investe na sua carreira, né, através de cursos. Então, assim, eles se sentem desmotivados pela desvalorização que a administração pública está fazendo com eles. Agora, né, dia 15, comemora-se mais uma vez o dia dos professores. Vocês querem parabéns ou vocês querem a valorização? Valorização! Então, não me venham depois os governantes colocá-la no Facebook e nas redes sociais. Ó, parabéns aos professores, se de fato não é cumprido nem a lei do piso e nem o plano de carreira. Tá aí, ontem o bicho pegou lá na Câmara e a hora que o bicho pegou de verdade, encerraram a sessão e foram embora e viraram as costas para os professores aí, alguns vereadores, hein? Que vergonha, hein? Na hora de vocês ajudar os professores, que vocês querem que os professores atendam as crianças do município? Eles irem na Câmara e vocês, alguns virarem as costas para ficar do lado do município? É, ano que vem vocês vão ter que ir lá pedir o voto dos professores, hein? E dos pais, dos alunos que estão educando os professores também. Vem comigo aqui, fazendo um favor. Toda vez que a gente fala algum assunto da prefeitura, nós temos que pedir uma nota para o município. Coloca o Bruno Guerrotti comigo aqui. Nossa equipe, a Letícia, pediu a nota para a prefeitura de Paissandu sobre o assunto aí dos professores. Veio alguma resposta lá de Paissandu ou não, Bruno? Veio sim, Sal. Não é favorável aos professores já adiantando, viu? A nota diz o seguinte, que o município de Paissandu informou que, como muitos municípios brasileiros, a exemplo de Maringá, ajuizou uma ação contra a União, questionando a aplicabilidade da portaria por entender que o piso salarial do magistério somente pode ser fixado por lei e não por uma portaria, além de que haveria necessidade da União repassar o recurso para o pagamento desse reajuste, o que não ocorreu. Em decisão, em primeira instância, a Justiça acatou o pedido e reconheceu a irregularidade da portaria, desobrigando o município de Paissandu ao pagamento. E eles, inclusive, mandam aqui o trecho da sentença. Então, por enquanto aí, segundo o município, eles não precisam pagar, nesse primeiro momento, esse valor aí que a gente citou, de cerca de 33%, que foi declarado aí no ano passado, Sal. Aí, então, essa é a situação. Vem comigo aqui, põe eu e o Bruno aqui, ó. Essa é a situação lá de Paissandu. O município disse que não tem que pagar. Só que não é só os professores, não, hein? Tem a categoria da saúde também, que está revoltada lá, porque até agora nada, então, vocês preparam aí que, com certeza, vocês têm que olhar um pouquinho mais, porque quem dá atenção para a população, que se é o povo que está no postinho de saúde, o pessoal que está dentro da saúde, o aumento, o reajuste, é a reposição, é o que eles merecem. E o povo está bravo lá, hein? Coloca a reportagem de você, Bruno Gerardi. Com diversos cartazes pedindo por respeito ao plano de cargos e carreira do magistério, que foi atualizado em 2014, os professores lotaram a Câmara de Vereadores de Paissandu. A busca é pelo reajuste nos salários, que ainda não foi concedido pela administração municipal. Segundo o sindicato que representa a categoria, No ano passado, mesmo com uma portaria do MEC estabelecendo o reajuste em pouco mais de 33%, os professores de Paissandu receberam um aumento de cerca de 10%, segundo o índice IPCA. Este ano, até o momento, ainda não houve reajuste. A briga já vem se estendendo desde o ano passado, as cobranças. Esse ano teve novo piso em janeiro e não foi aplicado. Não foi dado para o professor nem o índice do IPCA. Não foi dado nada. E as discussões, como se diz, já fizemos várias reuniões com a Prefeitura, já fizemos aí várias mobilizações. Durante a sessão, a vereadora Deise Medeiros, que também é professora, informou que protocolou uma denúncia no Ministério Público pelo não cumprimento do plano de cargos e carreira. Espero que o Ministério Público também não seja omisso a essa situação, porque a gente vê os governantes, às vezes, fechando os olhos para tal fato. Parece que a gente está inventando uma história. Ninguém olha ali e pensa assim, nossa, acho que o povo do Magistério está gostando de ir na Câmara. Não é isso que acontece. Todos estão cansados, trabalharam o dia inteiro e vêm aqui por quê? Porque precisa que o direito seja respeitado. A presidente do sindicato, que representa a classe, também informou o ocorrido ao Tribunal de Contas do Estado. Recorremos ao Tribunal de Contas, assim como os outros municípios também fizeram, a pedido dos professores, para que a gente possa ser orientado e ver o que a Prefeitura pode fazer nesse caso, porque o plano de cargos e carreira é lei e está sendo descumprida. Durante quase toda a sessão na Câmara de Paysandu, os manifestantes permaneceram em silêncio. Mas ao final dela, quando o assunto foi discutido, os professores ficaram indignados com algumas opiniões de outros vereadores. E o presidente da casa encerrou a sessão. Nesse momento, agradeço ao presidente de todo, em nome de Deus, saia a presença da sessão. Para os professores, segundo o sindicato, a falta de um reajuste desmotiva a categoria. Você trabalhar e você não ser reconhecido, você tem uma lei que te ampara, que dá o aumento salarial, você tem um plano de carga e carreira, que você investe na sua carreira, né, através de cursos. Então, assim, eles se sentem desmotivados pela desvalorização que a administração pública está fazendo com eles. Agora, né, dia 15, comemora-se mais uma vez o dia dos professores. Vocês querem parabéns ou vocês querem a valorização? Valorização! Então não me venham depois os governantes colocá-la no Facebook e nas redes sociais. Ó, parabéns aos professores, se de fato não é cumprido nem a lei do piso e nem o plano de carreira. Está aí ontem, o bicho pegou lá na Câmara e a hora que o bicho pegou de verdade, encerraram a sessão e foram embora e viraram as costas para os professores aí, alguns vereadores, hein? Que vergonha, hein? Na hora de vocês ajudarem os professores, que vocês querem que os professores atendam as crianças do município, eles irem na Câmara e vocês, alguns virarem as costas para ficar do lado do município? É, ano que vem vocês vão ter que ir lá pedir o voto dos professores, hein? E dos pais, dos alunos que estão educando os professores também. Vem comigo aqui, fazendo um favor. Toda vez que a gente fala algum assunto da prefeitura, nós temos que pedir uma nota para o município. Coloca o Bruno Guerrotti comigo aqui. Nossa equipe, a Letícia, pediu a nota para a prefeitura de País Sandu sobre o assunto aí dos professores. Veio alguma resposta lá de País Sandu ou não, Bruno? Veio sim, Sal. Não é favorável aos professores já adiantando, viu? A nota diz o seguinte, que o município de País Sandu informou que, como muitos municípios brasileiros, a exemplo de Maringá, ajuizou uma ação contra a União, questionando a aplicabilidade da portaria por entender que o piso salarial do magistério somente pode ser fixado por lei e não por uma portaria, além de que haveria necessidade da União repassar o recurso para o pagamento desse reajuste, o que não ocorreu. Em decisão, em primeira instância, a justiça acatou o pedido e reconheceu a irregularidade da portaria, desobrigando o município de País Sandu ao pagamento. E eles, inclusive, mandam aqui.